O STF, que é o Supremo Tribunal Federal, disse que era inconstitucional que os Estados fizessem leis, legislassem com respeito à suspensão dos pagamentos dos empréstimos consignados. Alguns Estados, como Rio Grande do Norte, Paraíba e Rio de Janeiro, fizeram leis sobre a suspensão dos pagamentos dos consignados e suspenderam, por um período, esses pagamentos. Então, os bancos entraram com um recurso no STF e o STF disse que, era inconstitucional, que os Estados não podiam legislar. O que o STF quis dizer é que só a União pode legislar sobre isso. A prerrogativa é da União. É bom lembrar que o advogado Márcio Casado, quando entrou com uma ação, e o juiz federal de Brasília, Renato Borelli, suspendeu o pagamento dos consignados, o próprio presidente do Banco Central, nem foi banco particular. O presidente do Banco Central, Dr. Roberto Campos Neto, entrou com uma ação de inconstitucionalidade. E um desembargador do mesmo tribunal aceitou e derrubou esta medida do juiz Renato Borelli. Depois, o advogado Márcio Casado disse que ia entrar com recurso contra a decisão do desembargador. Porém, não entrou e ficou por isso mesmo. Então, o que o juiz quis dizer sobre a insegurança jurídica vale tanto para os Estados quanto para a União. Então, há uma dúvida ainda, neste caso, na decisão do STF. Ele diz, o STF, que os Estados não podem legislar sobre o assunto. É prerrogativa da União. Porém, com decisão do desembargador, já diz que cria-se insegurança jurídica. Então, começa a complicar. Tudo isso porque o sistema financeiro não quer dar quatro meses de suspensão. Mas dá uma carência de três meses se o cidadão faz uma repactuação, se faz um contrato novo ou se faz uma portabilidade. Então, não há coerência. E tempos atrás, quando o cidadão fazia um empréstimo consignado, os bancos davam até seis meses de carência para o cidadão começar a pagar. Hoje já não podem mais. Mesmo o governo federal tendo dado um trilhão e duzentos bilhões de reais para os bancos, mais dez bilhões para as maquininhas. Vejam bem, um trilhão de reais é um um e doze zeros. Se for contar com a casa decimal de real, são 14 zeros. Um trilhão de reais. Então, é muito dinheiro para esses bancos. E mesmo assim, parece que não tem fundo. Quatro meses apenas. O senador Otto Alencar fez o projeto enxuto redondinho. Foi aprovado no Senado Federal. Chegou na Câmara dos Deputados. O seu presidente Rodrigo Maia disse que não iria pautar. Na minha opinião, já falei isso, vou repetir, desmoraliza o Senado Federal e desmoraliza os outros deputados que são a favor, que são favoráveis à suspensão dos consignados. Então, aí está pessoal. O STF disse que era inconstitucional. Nesse caso, foi no Rio de Janeiro, este último. E que só a União pode legislar. É prerrogativa da União e não dos Estados. Então, vamos aguardar mais um pouco e ver o que vai acontecer. Por isso que estamos ansiosos para receber este relatório e ver se esta emenda número 1, que é do senador Paulo Paim, foi colocada na MP 1006. A emenda número 1 do senador Paulo Paim é a que suspende por quatro meses o pagamento dos empréstimos consignados. A número 2 é do próprio capitão Alberto Neto, que inclui servidores e seletistas na margem dos 5%. E a emenda 48 é a emenda que institui o 14º salário emergencial para aposentados e pensionistas do INSS ainda neste ano de 2020. Hoje é quinta-feira, dia 26 de novembro de 2020. Muito obrigado a todos. para o próximo início.